Tudo bem com você? PL só abandona Bolsonaro se tiver flagrante, gravação, dinheiro na conta. Gilbert, quem que falou essa asneira? Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ele fez um vídeo, teve a coragem, só pode mesmo vir, do Valdemar Costa Neto. Gravou um vídeo para fazer elogios ao extremista de direita, o cara que desmontou o país, o cara que ajudou a matar mais de 704.300 pessoas no país devido à pandemia, que ele administrou muito mal, para dizer muito pouco. Valdemar fez um vídeo, depois de tudo que a sociedade brasileira viu, dos roubos, da roubalheira da família Bolsonaro, vendendo presentes do Estado brasileiro dos Estados Unidos. Depois de tudo isso, o Valdemar Costa Neto ainda teve a coragem de gravar um vídeo para defender o Bolsonaro e afirmou isso que eu acabei de falar para vocês. O PL só abandona o Bolsonaro se tiver flagrante, gravação, dinheiro na conta. Qual desses três itens aqui, desses três elementos, ainda não foi descoberto pela justiça brasileira, pelas investigações da Polícia Federal? Praticamente tudo isso aqui. Flagrante tem, gravação tem, porque tem mensagens nos grupos de WhatsApp com o Mauro Cid, com o pai do Mauro Cid, com outros assessores próximos, muito próximos de Bolsonaro. E dinheiro na conta, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acabou de entrar 17 milhões de reais na conta do Bolsonaro, em quase 700 pix. Mas, Gilberto, isso é pix, então isso não é problema. Será que não tem lavagem de dinheiro? Então, o Valdemar Costa Neto não enxerga. Mas a justiça brasileira, sim. O Alexandre de Moraes, sim. A Polícia Federal, também. Então, a situação dele é muito difícil. Mas é sobre isso que você vai falar nesse vídeo? Não, isso aqui é apenas uma introdução para a gente falar um pouco sobre o 7 de setembro. Como você sabe, você que acompanha as redes sociais e canais como esse aqui, bolsonaristas do país e aliados de Bolsonaro na política, no Congresso Nacional, tentaram, ou estão tentando, organizar um ato com muita gente no 7 de setembro. Vocês verão aqui agora o que aconteceu em relação a esse ato de bolsonaristas do 7 de setembro. Fique até o final. Eu quero antes pedir que você, por favor, se inscreva no canal, comente aqui embaixo e compartilhe o link desse vídeo para a gente trazer mais pessoas. É muito importante aqui para a nossa luta. Quando Lula venceu as eleições, no segundo turno, no dia 30 de outubro do ano passado, foram feitas várias reuniões secretas de Bolsonaro com comandantes militares. O que é isso, Gilberto? Exatamente o que você ouviu. Bolsonaro fez reuniões fora da agenda presidencial com comandantes militares golpistas. E eu posso citar alguns nomes aqui. Antônio Freire Gomes, general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército. Almirante Garnier Santos, comandante da Marinha. O tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Essa galera aqui estava numa reunião secreta, fora da agenda, com Bolsonaro, logo após a derrota para Lula, no segundo turno. Qual era o objetivo de uma reunião como essa? Além dessa reunião aqui, outras reuniões foram feitas, com a presença, por exemplo, do general Walter Braga Neto, que foi o vice na chapa do Bolsonaro. Está certo? No dia 2 de novembro, no dia de finados, das 15h30 às 17h15, participaram de outra reunião o general Freire Gomes, comandante do Exército, almirante Garnier Santos, da Marinha, o senador Flávio Bolsonaro e, na ocasião, a agenda pública de Bolsonaro ficou vazia. Não existia legalmente a agenda do presidente da República. Por quê? Porque ele estava em reunião secreta com os generais, com comandante do Exército, com a participação do senador Flávio Bolsonaro, com a participação do Walter Braga Neto, o Anderson Torres. O que esses caras discutiam nessas reuniões, logo após a derrota para Lula? Tem que ser investigado. A gente desconfia que seja a preparação do golpe. A gente desconfia que seja a preparação do ambiente para que as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, declarasse a GLO. A gente desconfia que foi a preparação para aquele evento do dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula. A gente desconfia que era uma tentativa de impedir a posse do Lula. A gente tem todo o direito de desconfiar que eles estavam preparando um golpe. Mas precisa ser investigado. Segundo ponto do nosso vídeo. O PL, o Valdemar Costa Neto, não vê flagrante gravação, dinheiro na conta. Mas a justiça, sim. É tanto que o evento do 7 de setembro, que a extrema-direita estava organizando, flopou. O que é isso, cara? Exatamente o que você ouviu. O Bolsonaro vetou o ato do 7 de setembro. Por que, Gilberto? O Bolsonaro é um grande covarde, como todo mundo conhece, inclusive e principalmente os seguidores dele. Está morrendo de medo de ser preso. Por isso, ele vetou o ato dos bolsonaristas do 7 de setembro. Morre de medo de ser preso. Segundo ele e alguns aliados, os malucos, como eles chamam, que quebraram tudo dia 8 de janeiro. Muita gente ainda está presa e serão ou serão condenados e condenadas a vários anos de prisão. Porque participaram, ajudaram, fomentaram o dia 8 de janeiro. Como aquelas pessoas ali, tem muita gente aí, bolsonarista radical. Então, eles morrem de medo de que esses bolsonaristas radicais façam, durante o ato, um quebra-quebra parecido com aquele do dia 8. E a situação vai piorar muito mais para o Bolsonaro. Então, por medo da prisão, o Bolsonaro resolveu vetar o ato que estava sendo organizado, chamado pela extrema-direita brasileira, para o dia 7 de setembro. Não sei se vocês lembram, mas em 2021, lá na Avenida Paulista, no 7 de setembro, ele chamou o Alexandre de Moraes de Canália. Tinha muita gente ao redor dele, lá na Avenida Paulista. O Moraes deve ter avisado para ele. Cara, se esse ato acontecer e você me chamar de canalha de novo, você vai para a cadeia no dia 8. Então, algum alerta o Bolsonaro recebeu. Ou do próprio Alexandre de Moraes, ou de aliados. Ou de aliados. Você sabe que o Bolsonaro, depois desse roubo de presentes e a venda desses objetos lá nos Estados Unidos, muitos aliados se afastaram de Bolsonaro. Se você pegar, por exemplo, como disse o Hilton Faria no dia de ontem, numa live aqui no canal, a Bia Kicis, que é uma deputada federal da extrema-direita aqui de Brasília, foi praticamente a única bolsonarista que defendeu o Bolsonaro. A única, nas redes sociais. Outro ponto importante. Bolsonaro se isola cada dia que passa. Apesar do Valdemar Costa Neto ter feito esse vídeo, dizendo que, enquanto Bolsonaro tiver relevância política, a culpa do partido permanece com ele, que, na realidade, o que acontece é o isolamento político muito grande do Bolsonaro, por conta de todo o histórico de crimes, e agora por conta dessa roubalheira dos presentes e a venda de presentes lá nos Estados Unidos. O povo, as pessoas que ainda seguem esse cara, parece que começam a enxergar que o cara, além de barra pesada, autoritário, arrogante, mal educado, é também o muambeiro. Ele colocou aí, como disse o Alexandre de Moraes, criou uma espécie de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, dentro do Palácio da Alvorada, e colocou, inclusive, militares da ativa e da reserva para ajudá-lo a vender esses produtos no exterior. Ninguém tem dúvida disso. A única coisa que está faltando são provas, já existem várias, mas provas mais diretas, mais robustas, para que esse cara vá para o banco dos ELs e, depois de julgado, com toda a defesa, todo o direito de defesa, vá para a cadeia, que é o lugar dele, como a gente sempre fala aqui. Eu quero agradecer a cada um e cada uma. Comente, escreva aqui embaixo o teu comentário. Quando você comenta, você ajuda o vídeo, ao canal e a você, porque você aprende ainda mais a questão da política brasileira. Outra coisa que eu quero pedir é isso aqui. Se você puder, sem atrapalhar a tua vida financeira, mande um pix para o canal. Como vocês ficaram sabendo, a gente passou quase três semanas desmonetizados totalmente. E isso foi um baque muito grande no nosso canal. Nosso canal perdeu muito com isso. Então, para a gente manter esse espaço aqui aberto para a classe trabalhadora debater, se você puder, sem atrapalhar a tua vida, mande aqui um pix para o cotatotvrc.gmail.com Eu quero agradecer a cada um e cada uma por ouvir a gente. Como eu digo sempre nas lives, é uma honra falar para trabalhador e para trabalhadora a partir desse espaço, que é o canal TV Resistência Contemporânea. Até o próximo vídeo.